E fala pessoal, beleza? Quem tá falando hoje aqui com vocês é o Jefferson Cunhos, trazendo mais um vídeo pra vocês. Bom galera, como vocês podem acompanhar aí no título, hoje eu vou falar um pouquinho de gatilhos pra você jogar no smartphone. Sim, gatilhos que você coloca aqui na parte de cima, pra você jogar aí os seus principais jogos, como por exemplo Free Fire, PUBG Mobile, COD. A gente sabe que hoje em dia existem milhares de modelos de gatilhos pra você jogar, como por exemplo o Falcon F4 da GameSir e outros gatilhos também. Mas hoje eu quero falar sobre o Flight de Sting versão 1, que basicamente é essa primeira versão aqui. E a versão 2, né, que é essa aqui, é uma versão que veio com melhorias, uma versão que permite você gravar cliques, é uma versão que permite você colocar outras partes no gatilho e você ficar com mais botões, né. Olha só, você pode comprar separado, bem legal. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre esse gatilho aqui, ó, o Flight de Sting 2. Muita gente gostou, só que muita gente também ficou na dúvida. Então esse aqui é um vídeo de unboxing, primeiras impressões e mais tutorial de como você usar. Também eu vou falar aí as principais diferenças entre uma versão e outra. E também vou falar sobre o preço no final desse vídeo. Enfim, galera, esse aqui é um vídeo pra você que quer saber sobre gatilhos pra jogar no smartphone. Mais especificadamente, pra você que quer saber sobre o Flight de Sting 2. Um dos melhores, se não o melhor gatilho pra você jogar aí no seu smartphone, beleza? Então antes de começar esse vídeo aqui, eu só quero pedir pra você que já é inscrito no canal, pra você que curte esse conteúdo, por favor, deixe o seu like. Se inscreva no canal caso seja novo. E pessoal, sem mais delongas, vamos lá conferir esses gatilhos aqui, ó. Flight de Sting, a primeira versão e a segunda versão. Bom pessoal, então esse aqui é o Flight de Sting, a primeira versão, tá? Vou mostrar aqui a caixinha pra vocês. Logo de cara vocês já podem perceber que tem o lado direito e o lado esquerdo, certo? Ou seja, left e right. Aqui na caixa tem algumas especificações, mas enfim, não tem muito o que falar. É muito fácil de usar essa primeira versão, a segunda também, mas no caso aqui dessa primeira, é simples do simples, tá? Vamos lá para o unboxing, mostrar aqui pra vocês o que vem na caixinha, tudo de insertinho, tá? Bom, eu acho que pra tirar, só é puxar aqui. Então você vai puxar aqui a caixinha. Aqui temos um cabinho USB. Vou abrir aqui esse saquinho pra mostrar pra vocês a qualidade do cabo. É um cabinho micro USB, beleza? Lembrando que pra você carregar, você pode simplesmente conectar esse cabinho aqui, ó, no seu notebook, no seu computador de mesa. Bom, aqui tá o gatilho, tá pessoal? Bem simples. Vou tirar o outro aqui, pra gente ver tudinho certinho. E olha só, pessoal, esse aqui é o FLED de Stinger, a primeira versão. Aqui já tem um botão, né? Esse aqui é o botãozinho. E lembrando que é clicável, né? Vai de 0 a 100%. Bem legal. Aqui na lateral tem outro botãozinho. E como vocês podem perceber, tem a opção aqui, ó, de um tiro e rajada. Então se você deixar aqui, você vai dar apenas um tiro. Se você colocar aqui, você vai dar uma rajada, né? O famoso spray. Aqui é emborrachado, ó, isso aqui é muito bom, para proteger o seu smartphone. Você consegue levantar aqui, ó. Então você vai conseguir colocar um smartphone aqui, ó, de 6.7 polegadas tranquilamente. Eu tenho meu smartphone aqui, ó, o Poco X3 NFC. Vamos ver se eu consigo encaixar aqui de boa. Então eu venho aqui, ó, funciona muito bem. Basicamente é assim que você vai usar esses gatilhos. É bem simples de usar, tá galera? Não tem complicação, não tem erro. Você vai conseguir usar no seu iPhone. Você vai conseguir usar no seu Android. Muita gente se pergunta, ah, mas tem que baixar o aplicativo? Ele tem um aplicativo, mas você não é obrigado a baixar ele. Ele funciona sem aplicativo. O aplicativo é mais para você ver outras informações, ok? Então você vai encaixar os gatilhos aí no seu smartphone. Você vai lá na aba de controle, né? Você vai personalizar a sua HUD e você vai configurar. Muita gente gosta desses gatilhos, galera. Por quê? Porque ele não é mecânico, como é a maioria dos outros gatilhos que você encontra por aí. Então, como que funciona a tecnologia dele? Quando você aperta aqui, ó, no botão, ó, vocês podem perceber que não mexe. Isso quer dizer o quê? Que a tecnologia aqui é um sinal ultrassônico. É tudo por impulso eletromagnético. Então a partir do momento que você aperta o botão, emite um impulso para a tela do seu smartphone. É a parte melhor que você não tem delay. É bem rápido, é bem legal e bem fácil de usar. Então vocês podem perceber que é um dispositivo, que é um acessório bem legal, né? Bem fácil de usar essa primeira versão aqui. É só você ir nas configurações do seu jogo e configurar certinho. Mas agora chega de falar, né? Eu vou mostrar na prática como que funciona esse gatilho, como que você usa ele. Então, sem mais delongas, partiu para os testes aqui, ó, usando o flight de Sting 1. Então, beleza, pessoal. Voltando aqui, eu já estou aqui na área de treinamento do PUBG Mobile. Seguinte, eu escolhi duas armas aqui, que vocês sabem muito bem. Que é a arma M16 e a MK, MK14. Vocês sabem que essa arma aqui, ó, tem a opção de combo e individual. E a arma aqui, ó, MK14, também tem essas duas opções, tá bom? Então, vamos lá. Se eu mirar aqui e atirar, vocês podem perceber, ó, que vai apenas um tiro, né? Um tiro por vez, certo? Então, aqui, ó, no gatilho da esquerda, como eu já falei, ele tem três pontinhos. Que é a opção de um tiro e a opção de rajada. Então, agora, se eu mexer aqui, ó, nesse botãozinho, colocar para o lado de rajada, né? Vocês vão perceber que agora eu consigo dar um spray com a arma aqui, ó, MK14 mesmo, com ela no individual. Ela está no individual, ok? Então, vamos lá, mirei, ó. Vocês podem perceber que eu consigo dar um spray aqui. Aí, muita gente vai me perguntar, ah, Jefferson, e se eu deixar aqui, ó, o gatilho nos três pontinhos e colocar a arma aqui, ó, em automático? O que vai acontecer? Que ela vai atirar mais rápido. Basicamente, é isso, ó. Vocês podem perceber, ó, que ela está atirando mais rápido. Então, é basicamente assim que você usa os gatilhos, tá bom? Lembrando aqui que do lado direito, o gatilho também tem a opção dos três pontinhos. Só que como eu coloquei ele para mirar, se eu abaixar aqui, ó, para os três pontinhos, ele vai ficar bugado. Ou seja, ele vai ficar apertando e saindo. Porque quando você coloca nesses três pontinhos, ou seja, três cliques rápido na tela, ok? Então, ó, vai ficar bugado. Então, é por isso que eu venho aqui no botão de mirar e deixo apenas um pontinho. Que aí, eu aperto, ele coloca a mira, eu aperto mais uma vez, ele tira. Aqui na arma M16 também, é bem simples, né, bem fácil. Vocês sabem muito bem, ó, está no individual, né, mas como está aqui, ó, nos três pontinhos, né, na opção de três cliques na tela. Então, se eu apertar, ó, ó, vocês podem perceber que está atirando muito rápido, né? Eu não sei se vocês estão conseguindo perceber aí pelo vídeo, ó, mas, ó, está atirando muito rápido. Ou seja, como se você estivesse fazendo isso aqui, ó, muito rápido, entendeu? Só que aqui no gatilho, é muito fácil de você fazer, ó, olha só. Você aperta aqui, ó, está vendo como é mais fácil? Está vendo como sai mais bala aqui da arma? Isso aqui porque é apenas a primeira versão, né, como eu já falei, a segunda versão do gatilho tem mais opções. Só que lembrando que mesmo essa versão aqui sendo simples, já é melhor do que muitos gatilhos que tem por aí. Porque, como eu já falei, aqui não é nada mecânico. Ou seja, você aperta aqui o botão, né, do gatilho, ele emite um impulso para a tela do celular. É bem legal, bem rápido, não tem delay, bem top. Olha só, mais uma vez aqui um spray de MK14. MK14, mirei, ó, cara, é muito rápido isso aqui, hein, muito rápido. Bem legal, né, pessoal? Mas essa aqui é a primeira versão, Flaid de Extinge versão 1. Agora vamos lá conhecer a versão 2. E beleza, galera, voltando aqui, vocês já acabaram de acompanhar aí como que funciona a primeira versão, né, Flaid de Extinge a versão 1. E agora vamos conferir aqui a versão 2. Bom, logo de cara vocês podem perceber que a identidade visual mudou, né, Agora ele vem aqui, ó, azul e preto. Basicamente o Flaid de versão 2 é esse aqui. Mas só que ele permite você comprar partes adicionais para você colocar no gatilho, que basicamente são essas opções aqui. Mas então vamos lá, eu vou tirar a versão 2 aqui da caixa bem rápido. Eu já fiz um vídeo de unboxing aqui no canal, tem aí no canal caso vocês queiram conferir certinho, beleza? Mas eu vou tirar aqui da caixa rapidinho, esse aqui já está aberto, também vem com um cabinho USB, tá, galera? Lembrando que esse cabinho você usa para carregar, esse aqui é a versão 2. Logo de cara vocês podem perceber, ó, que já tem uma diferença da versão 1, que ele tem aqui um botãozinho de rack para você gravar quantos cliques você quer. E o botão aqui, ó, de um tiro e três tiros, fica na parte superior, na parte de cima. Diferente da versão 1, na versão 1 fica na lateral, como vocês podem perceber aqui. E beleza então, galera, esses daqui já são o Flight Extinger versão 2, né? Vocês podem perceber que basicamente é isso aqui, o gatilho. Só que é o seguinte, como eu já acabei de explicar para vocês, nessa versão 2 ele permite você comprar partes adicionais e acoplar aqui, ó, para você ter botões adicionais. Como vocês podem perceber, você só tem dois botões. Você comprando partes adicionais, que foi o que eu fiz, né, para poder gravar esse vídeo, para mostrar para vocês como que funciona. Você vai ter as opções aí de quatro botões, ou seis, se eu não me engano. Eu vou conferir aqui com vocês, tá? Essas partes aqui, como eu acabei de falar para vocês, você vai ter mais botões, tá? Bem legal, bem top. Lembrando que você pode comprar tudo isso aqui separadamente. Então, se você quiser comprar, ah, Jeff, se eu quiser comprar apenas um desse, eu consigo? Você consegue. Os dois também, um de cada lado, você consegue comprar. Então, isso é bom, porque a empresa, né, ela não obriga você a comprar tudo junto, porque talvez você não quer tudo isso. Eu, por exemplo, quando eu comprei, eu comprei apenas isso aqui, porque, na minha opinião, já ia me servir muito bem. E, de fato, serve muito bem. Mas, recentemente, eu comprei essas partes adicionais. Vamos lá para o unboxing, que nesse caso aqui eu não abri, né? Eu vou mostrar aqui para vocês. Então, vamos lá, galera. Ele está lacradinho aqui. Ele tem algumas informações aqui na parte de trás da caixa, tá, pessoal? Mas é bem simples, é só como você usar mesmo. Vou mostrar aqui rapidinho para vocês, ó. Só de como você usar, como você colocar, né? Como você encaixar. Também fala do aplicativo. Bem legal, mas é bem simples também. Bem fácil de usar. Não tem complicação, não, tá? Então, vamos lá, ó. Tirei aqui um lado. Olha só. Vocês podem perceber, ó, que agora eu vou ter mais um botão aqui, que é esse botão. Fica bem legal, né? E dentro da caixa só vem isso mesmo, tá, pessoal? Não vem cabo, não vem nada, porque, de fato, ele é um adicional, né? Então, não adianta nada você comprar esse adicional aqui, se você não tem o principal. Você tem que ter esse. Então, aqui está, ó, Flight de Stinger versão 2, né? E aqui são os adicionais. Então, como que você vai usar isso aqui? É muito simples. Você vai encaixar, né? Então, você vai pegar aqui, ó, o lado correspondente. E aí, você vai encaixar, tá? Olha só que legal. Encaixou. E a partir de agora, você tem duas opções de botão. Você tem aqui o botão principal, né? Que fica aqui na parte de cima. E agora você tem mais um adicional, né? Que é esse aqui. E fica aqui na parte de baixo. Então, ó, vai ficar bem legal. No outro gatilho, você vai fazer a mesma coisa. Você vai encaixar. Vocês podem perceber que tudo encaixou perfeitamente, porque eu comprei os lados certos. No final desse vídeo, eu vou falar sobre preço e também eu vou falar como você comprar, como você identificar os lados certinho no site. Agora, o próximo passo é só você colocar no celular, né? Você vai encaixar isso aqui no seu celular. Ou seja, você vai abrir a HUD do seu jogo e você vai configurar os gatilhos. E assim, para quem joga no competitivo ou para quem joga casualmente, essa aqui é uma das melhores opções. Porque, como eu já falei, ele não obriga você a baixar o aplicativo para você usar isso aqui. Basicamente, é um gatilho. Só que a forma desse gatilho aqui é diferente dos principais gatilhos que você encontra aí pelo mercado, que é mecânico. Ou seja, você mexe um lado e aí toca na tela do seu celular. Nesse caso aqui, você aperta o botão, ele emite um sinal ultrassônico. Eu já falei isso um monte de vez, mas é bom deixar bem claro para vocês. Então, esse aqui é o Flight de Stinger versão 2. Então, vamos lá ver como que funciona isso aqui na prática. Vou abrir mais uma vez o PUBG Mobile, que é bem fácil de mexer, bem fácil de configurar e também bem fácil de mostrar para vocês como que funciona. Então, sem mais delongas, partiu para os testes. Antes de mostrar para vocês como que funciona o Flight de Stinger versão 2 aqui no PUBG Mobile, vou mostrar para vocês que ele tem um aplicativo. Como eu já disse várias vezes, você não é obrigado a usar, mas no aplicativo ele dá algumas opções, como por exemplo, ele fala sobre a opção de gravação de cliques, tá bom? O aplicativo é o Flight de Game Center, você pode baixar aí na loja do Android ou do iPhone, ok? Bom, depois que você baixar, ele vai ficar aqui, ó, na sua gaveta de aplicativos, mas para você verificar as informações do gatilho, basta você clicar aqui em Add e chegando aqui você vai clicar em cima do gatilho. E aqui ele vai falar sobre os cliques. Então, basta você clicar, ele vai falar para você que a partir do momento que você apertar o botãozinho ali, ó, de gravar no gatilho, você vai ter 20 segundos para você fazer a gravação de cliques. E outra coisa que ele também fala é que você pode gravar no máximo 31 cliques. Outra coisa que ele também explica é se você ficar 10 segundos sem apertar em nada depois que você apertou o botão de gravação, ele vai voltar para a gravação padrão, ou seja, como ele veio de fábrica. Então, é bem simples, vocês podem perceber que está em inglês, mas você pode clicar aqui em cima, ó, e selecionar tudinho aqui, é copiar e depois abrir o Google Tradutor e traduzir certinho, mas é bem simples, tá bom? Outra coisa bem legal que tem aqui, galera, que eu quero mostrar para vocês, é as opções de você testar quantos cliques está configurado o seu gatilho. Então, é só você clicar aqui e tem essa opção aqui, ó, Shadow Extinction Test, tá? Você vai clicar aqui e basicamente, olha só, com gatilho de cada lado, né, vocês podem perceber que os gatilhos vão ficar aqui, ó, e aí você tem como você testar quantos cliques tem aqui. Então, é basicamente para isso que serve o aplicativo, você não precisa baixar ele, você sabendo as configurações de gravação, você não precisa desse aplicativo. Mas, enfim, pessoal, já expliquei aqui sobre o aplicativo para vocês, agora eu vou mostrar na prática como você configurar esses cliques, como você usar certinho, tá bom? Bom, já estou aqui, ó, no Pub de Mobile, como vocês podem perceber. Então, vocês podem perceber que já está configurado aqui, ó. No gatilho do lado direito, eu configurei para mirar e atirar. E do lado esquerdo, eu configurei para ele agachar e levantar e também para ele inclinar, como vocês podem perceber aí muito bem. Bom, logo de cara, vocês podem perceber que eu estou aqui com a arma SKS e também com a SLR. E na minha opinião, é usando esse tipo de arma aqui que você consegue ver a principal diferença desse gatilho aqui, beleza? Bom, então vamos lá, galera. Bom, logo de cara, vocês podem perceber, ó, que aqui na SKS eu consigo dar um spray de SKS, ó. Olha só como está rápido. Acho que todo mundo sabe aí que uma SKS você jogando de forma normal, você não consegue fazer isso. você pode até apertar várias vezes ali no botão de atirar, mas não vai ser tão rápido igual está aqui, ó. Para você fazer a gravação, né, aqui atrás, ó, do gatilho tem um botãozinho que eu vou mostrar para vocês. Então é esse botãozinho aqui que você vai apertar. Então você aperta ele, ele vai ficar vermelho e você pode gravar os cliques. Quando ficar verde uma vez, você para. Ó, vou apertar aqui o botãozinho, vai ficar vermelho. Então eu posso começar a fazer a gravação de cliques. até 31 cliques, ok? Ficou verdinho, você para. Ó, ficou verdinho uma vez, você parou. Então esses cliques aqui que eu apertei, que eu configurei, já ficou gravado, ó. Olha só. Mirei. Essa aqui foi a gravação de cliques que eu fiz. Vocês podem perceber que ficou pausadamente, né? Ah, se você não curtiu, você pode fazer de novo, agora de forma mais rápida. Vamos lá, ó. Apertou o botãozinho, então agora você pode configurar aqui, ó. Agora vai ficar mais rápido, ok? Ó, ficou verde, parou. Tá? Mais uma vez, será que ficou rápido? Eu acho que sim. Então mirei. E agora, ó, agora já ficou mais rápido aqui o sprayzinho de SLR. Bem legal, né? Lembrando que aqui na parte de cima do gatilho tem um botãozinho de single shot e rajada, tá bom? Que é esse botãozinho aqui. Então se você deixar aqui, ele vai dar apenas um tiro. Então você vai dar apenas um tiro, como vocês podem perceber. Se você vir aqui e mudar esse botão para cá, você vai atirar conforme você configurou os cliques, conforme você fez a gravação. Ou seja, a gravação que a gente acabou de fazer, você mira e atira, ó. Lembrando que aqui do outro lado também você tem a opção de gravação. Você pode configurar do seu jeito também. No caso aqui, eu coloquei o outro botão para ele agachar. Como está configurado aqui, para apenas um pontinho, eu tenho que apertar, ele vai agachar, eu tenho que apertar de novo, ele vai levantar. Mas se eu mexer aqui, para a opção de rajada, ele vai ficar fazendo esse movimento automático. Olha só, automático. Isso é bem legal para você fazer o frente. Imagina que você vai roxar num cara, crachou numa casa, você vai roxar nele, aí você chega no hipfire, fazendo esse movimento aqui, como vocês podem perceber, atirando aí no cara. Ou seja, você vai conseguir acertar bala no seu adversário. E no caso, o seu adversário vai ficar com um pouco de dificuldade para acertar balas em você. Beleza? Beleza então pessoal, agora, vamos falar um pouquinho de preço. Eu sei que muita gente pode estar assistindo, muita gente gostou dos gatilhos e vai se perguntar, ah, mas quanto custa? Aonde que compra? Como que faz para comprar? É bem simples, tá pessoal? Vou deixar os links aqui abaixo na descrição do vídeo, ok? Então é só você clicar. Tem duas versões, a versão 1 e a versão 2. A primeira versão, que basicamente é essa versão amarelinha aqui, eu não recomendo você comprar. Como eu já falei, é uma versão que foi lançada há bastante tempo, a primeira versão. E eu acho que na segunda versão, ali a opção mais básica já é melhor do que essa primeira. Vamos observar aqui na tela do computador. Então essa aqui, galera, é a segunda versão, a versão básica. Ou seja, que não vem com os adicionais, entendeu? Se você comprar essa opção, vai vir para você a opção do botão direito e esquerda. Onde você visualiza isso? Aqui, você pode traduzir. Muito bem. Esquerda e direita. Beleza? Você pode comprar essa opção aqui, lembrando, você vai ter apenas um botão de cada lado, ok? Como eu falei também, você pode comprar dividido, você não é obrigado a comprar tudo junto. Então você pode comprar apenas o botão esquerdo ou o direito. Você também tem as opções dos adicionais aqui, o direito, o esquerdo. Você pode comprar apenas os botões para você acoplar, tá bom? E aqui você tem a versão completa, né? Ou seja, você tem os gatilhos mais os botões adicionais. E sobre o preço, tá galera? A versão completa aqui é 321. Muita gente vai falar, ah, Jefferson, mas isso é no Aliexpress. Sim, é mais barato, tá? Se você for comprar aqui no Mercado Livre, eu abri uma aba aqui para a gente conferir, basicamente vai sair para você aqui, a versão completa, o pessoal está pedindo 440. Ou seja, já tem uma diferença aqui, né? Aqui é 321, mais o frete, que eu acho que vai ser uns 20 a 25 reais, e vai demorar para chegar aqui mais ou menos 30 dias. Então eu sempre recomendo você comprar, você importar, mas caso você tenha dinheiro, você não quer esperar? Então você compra aqui mesmo no Mercado Livre. No Mercado Livre tem todas as opções aqui para você, ó. Outra coisa bem legal de falar, é que a FLED tem outros acessórios, né? Por exemplo, cooler, para você colocar no seu smartphone para ele não superaquecer durante a sua jogatina, né? Também tem luvinhas, ó, para você colocar aí no seu dedo, luvinhas que os ProPlayers usam muito, e também tem Game Pads. Todos esses acessórios eu já fiz vídeo aqui no canal também. Mas então é isso, pessoal, esse aqui era o vídeo que eu queria estar gravando para vocês, um vídeo de unboxing, mais primeiras impressões desse gatilho aqui, FLED de Stinger a versão 2, né? É um ótimo gatilho, assim, eu recomendo demais para você que está precisando de um gatilho para você jogar seu jogo favorito. Mais uma vez, você consegue usar ele no Free Fire, você consegue usar ele no COD, no Fortnite, no PUBG Mobile, como eu mostrei aqui. Qualquer joguinho, você só precisa configurar a sua HUD, né? Você vai nas configurações, depois, nas configurações de controles aí do jogo, você configura certinho e você define as opções que você quer. Tudo isso aqui é apenas um exemplo, entendeu? Se você comprar esse controle chegando na sua casa, você configura do seu jeito. Como eu já falei, tem a versão 1 e essa versão 2 aqui. Eu recomendo você comprar a versão 2 mesmo, por mais que você não queira muita coisa, esses botões adicionais, compra a versão básica que já é melhor do que a versão 1, porque a versão 1 não tem as opções de gravação de cliques. Então é isso, pessoal, caso vocês queiram conferir mais especificações sobre o gatilho, preço certinho, como eu já falei, vou deixar o link dele aqui abaixo na descrição do vídeo. Pessoal, então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que eu tenha conseguido te ajudar de alguma forma. Se você gostou e se você quiser me ajudar, por favor, clica aqui em gostei, se inscreva no canal caso seja novo e pessoal, vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e valeu!